No início do século XIX, a Alemanha não existia enquanto Estado unificado. E mesmo sendo um refugiado político, coube a Richard Wagner contribuir para a construção de uma identidade nacional alemã através da sua música. Ao propor uma escrita independente dos modelos estrangeiros, o compositor revolucionou o gênero operístico. Como ele fez isso? Deu mais destaque à orquestra, trabalhou os textos com muita qualidade e criou os leitmotives. Confira. O pai de Wagner morre com ele criança, né? E acaba sendo criado por um ator que se casa, um grande amigo da família que se casa com a mãe dele. E ele vive num ambiente artístico muito grande, mas não musical. Tanto que duas das irmãs de Wagner acabam se tornando atrizes. Esse padrasto, que até o próprio Wagner achava que poderia ser seu pai biológico, foi um grande ator, chegou a escrever uma peça até de relativo sucesso. E Wagner acaba iniciando na música só lá com seus 15 anos de idade. Eu acho que essa formação dele dentro do teatro diz muito daquilo que ele será no futuro. Porque Wagner é um dos primeiros, se não o primeiro, grande compositor de ópera a cuidar de absolutamente tudo. Ele escrevia o libreto, ele escrevia a música, ele desenhava o cenário, ele dava indicações de movimentação cênica. Então, Wagner tinha uma visão global sobre a obra que ele tinha, muito grande. E com certeza, essa experiência da infância dele dentro do teatro foi fundamental para que ele se tornasse aquilo que ele se tornou. Wagner não era uma figura tão simpática e tão organizada assim. Wagner não era uma pessoa fácil. Wagner era uma pessoa de difícil trato. Wagner era uma pessoa que deixou vários inimigos, que criou vários inimigos. E que deixou muitas dívidas. Ele ia construindo, ia pegando dinheiro para realizar um sonho. Porque ele acreditava no sonho dele. Ele sempre acreditou na arte dele. E nem sempre a arte dele deu o resultado no momento certo para seus credores. Então, ele saiu fugindo da Alemanha com vários credores atrás dele. E isso se repetiu por muitos anos. Wagner demorou muito a se estabelecer. E ele era um cara muito egocentrista, muito fechado em sua arte. Ao contrário de Verde, por exemplo. Verde sempre foi uma pessoa preocupada com a sociedade. Verde tinha posicionamentos políticos, de defender o povo, de lutar junto ao povo, de ir para a rua. De falar o que o povo queria ouvir. Wagner era outra pessoa. Wagner se utilizava daquilo que ele tinha nas mãos. e construía aquilo que ele achava que era necessário construir. E usava dos meios que fossem necessários serem usados. Wagner nunca se opôs à monarquia. Ao contrário. A partir do momento que o rei o abraçou, ele fez o que o rei queria, como o rei queria. E agradou o rei de todas as formas que possa imaginar. Então, Wagner em si, contra a política ou a estrutura política do seu país, eu não vejo Wagner como um grande revolucionário. Eu acho que o que ele fez foi criar um pensamento alemão sobre a nação alemã, sobre o homem alemão. Wagner se aproximou de Nietzsche e se afastou de Nietzsche depois. Wagner sempre teve uma briga filosófica com todo mundo. E ele construiu uma identidade alemã muito forte. Eu acho que o grande legado que Wagner deixa é essa construção de uma identidade alemã realmente reconhecida internacionalmente. E ele busca, como tema para suas óperas, muitas fábulas e mitologias alemãs para se transformar em drama musical. O Anel dos Nibelungos inteiro é baseado na mitologia alemã. Então, essa preocupação com a identidade nacionalista é muito grande por parte dele. Muito mais do que uma briga política, realmente, da situação que a Alemanha vivia na época. E Wagner era muito mais do que um compositor, um libretista. Wagner escreveu vários tratados sobre regência, Wagner falou sobre filosofia, Wagner tinha uma visão do mundo muito mais ampla do que simplesmente o seu trabalho musical ou operístico. Existia em Wagner uma preocupação enorme com o ser humano, com o conhecimento do ser humano filosófico, artístico, cultural. E essa preocupação de Wagner acaba se refletindo na sua obra e na sua atitude. É por isso que ele realmente é um homem preocupadíssimo com tudo. Tanto é que ele desenha o teatro que ele quer, como ele quer. E nós herdamos de Wagner várias coisas, em função dessa ideia que ele tinha da obra de arte. Por exemplo, essa tradição de se apagar as luzes da plateia e acender somente do palco, nasceu com Wagner. Antes não existia isso. Ele que falou, não, vamos tirar tudo que há de externo para que o público possa se concentrar naquilo que eles estão vendo. Isso, entre outras coisas. Wagner era realmente um artista completo, um homem com a cabeça no futuro. O que aconteceu com Wagner, o início da carreira sempre foi muito difícil. O Riense teve uma recepção melhor do que, por exemplo, o holandês do Serrante. Mas como ele foi capaz de construir uma identidade muito forte, e essa identidade alemã foi muito forte, o reconhecimento por parte do seu povo, da sua obra, acabou dando a ele uma força muito maior. Então, várias das suas obras, por mais que tenham recebido uma ou outra crítica quanto de sua estreia, elas tinham, por detrás dela, um apoio popular muito grande, um respaldo muito grande. Isso fez com que, a partir de Lohengrin, ele realmente tivesse uma vida mais tranquila em relação às suas obras. Tanto é que ele pôde produzir muito e com muita qualidade, e da forma com que ele queria, tanto cênicamente quanto musicalmente e tudo mais. Tem dois aspectos que eu acho que são bastante interessantes na questão musical de Wagner. O primeiro é uma questão da tonalidade. Ele trata a tonalidade de uma forma muito mais arrojada do que os compositores da época dele. Ele realmente tem uma necessidade de se utilizar do cromatismo e de mudar com uma velocidade muito grande e constante o centro tonal. Com certeza, Wagner vai abrir as portas para o tonalismo no futuro. Essa inconstância tonal faz com que as barreiras da tonalidade comecem a cair, a serem rompidas. E essa é uma característica muito interessante de Wagner e que realmente ele se torna um farol para compositores do futuro. Outro aspecto muito interessante de Wagner é a preocupação dele com a estrutura da ópera. Ele vem da ópera. A gente pode até chamar que o Navio Fantasma, o Holandés Errante, é uma ópera ainda, porque a gente vê ainda nessa obra alguns trechos mais cortados. A gente vê que tem a área do Eric, tem os duetos, tem o trio. A gente vê que é uma obra mais seccionada. Mas a preocupação dele foi de sempre criar um discurso que fosse contínuo, que contasse a história do início ao fim, sem cortes, sem partes quadradas, sem seccionar esse discurso, que ele fosse fluido. Então, essa preocupação com o drama musical é algo que é fundamental e que todos os compositores após Wagner acabam assumindo isso, ou herdando isso dele. Wagner, no final da vida dele, ele estava muito bem aceito por todos. Wagner era um compositor já reconhecido e respeitado no mundo inteiro. Suas obras eram apresentadas em toda a Europa. Tanto que ele vai falecer em Veneza, ele morre em Veneza, em uma dessas viagens. Ele era um homem muito respeitado nessa época, um artista muito respeitado nessa época. Então, quando Wagner morre, sabia-se que ali morria um dos grandes artistas do século XIX. Ele não morreu no esquecimento, ele não morreu sendo desprezado ou desconhecido. Ele era realmente um dos grandes artistas do século XIX. EXPLOSIONAL EXPLOSIONAL Legenda Adriana Zanotto